O encerramento da edição 2019 do projeto Desenvolvimento das Empresas de Alto Potencial Regional Sul do Sebrae ocorreu ontem em Pato Branco Hoje no estado, o Sebrae presta assessoria para 85 empresas e 9 estão na Regional de Pato Branco em 6 cidades do sudoeste Em média, estas empresas apresentaram no final do período de 3 anos um crescimento médio de 20% depois que participaram do projeto Nós tivemos um resultado sólido porque as empresas acreditaram na proposta envolveram-se diretamente nas ações aproveitaram todo o trabalho de qualificação e capacitação e conseguiram obter uma performance que está acima do que o mercado normalmente trabalha Na programação de encerramento palestra com o professor universitário com mestrado nos Estados Unidos em Gestão Empresarial Arthur Igreja Ele falou sobre as transformações digitais e a importância da inovação para o futuro das empresas Nós tivemos basicamente dois tipos de empresários os que ficaram alheios a tudo isso e acabaram ficando pelo caminho e outros que estão um pouco apavorados achando que tecnologia é o que move a inovação quando não é isso inovação é um jeito diferente e novo de fazer as coisas que por vezes envolve tecnologia então é importante ter esse papo com esse público porque eles são de várias vertentes alguns confundiram ao longo do tempo que inovação estava só relacionada a, por exemplo, empresa de software o que não é verdade inovação importa para qualquer tipo de empresa o SEBRAE prepara agora uma nova turma para empresas que pretendem entrar no projeto e no watched oUTlichen o o o o o o o